O que é Batman? Eu já comentei naquele vídeo que eu falo sobre a morte da Lívia da Justiça Várias minisséries ou histórias que estavam lançando no começo do ano de 2023 E justamente dando-se o que seria, pelo menos o primeiro semestre desse ano aqui no Brasil É do Jeff Jones, Jeremy Adams e o Tim Sheridan E aí tem a arte de várias pessoas, o Shermanico e o Michael Hanin São os mais, os principais desenhistas E é uma história legal, viu? Eu já cansei de falar aqui como eu gosto de universos paralelos, realidades alternativas E o Flashpoint, ela foi um cenário bem interessante Foi criado inicialmente para o Flash lá em 2011 Ia ser só mais uma história do Flash mudando o passado E depois voltando tudo no tempo, ou voltando tudo ao normal Só que aí, bem, deu no que deu nesses últimos 12 anos já de mudança O ADC abraçou a ideia do Flashpoint Para ser a oportunidade de zerar a cronologia e começar tudo de novo Teve os 9.52 Aí depois não deu muito certo os 9.52 Eles foram trazendo de volta a cronologia anterior O Renascimento O Wally West volta recentemente Inclusive com Jeremy Adams E aqui a gente... E o Batman do mundo do Flashpoint Ele retorna Porque ele é um Batman Extremamente violento De um cenário onde o Batman, na verdade, é o Thomas Wayne O Bruce morre lá no beco Que foi assaltado e tal Ele morre e sobra o Thomas e a Martha O Thomas, agora spoilers de 2011 O Thomas se transforma no Batman E a Martha se transforma no Coringa E o... bem, o Thomas Wayne é um cara Bem voltado para o cenário que ele está O cenário do universo do Flashpoint A gente tem um Superman aprisionado Há 30 anos Ele cai em Metrópolis e ele é aprisionado A gente tem os Atlantes Lutando contra as Amazonas Pelo... contra a própria humanidade E aí eles estão quase destruindo tudo O final da saga Flashpoint Parece que o mundo vai ser completamente dizimado Bem, e aí o mundo... O Flash, o Barry Allen consegue voltar no tempo Consegue consertar o tempo E aí tem os 9.52 Mas o que aconteceria se aquilo lá continuasse? E o além do ponto de ignição É justamente isso O Thomas Wayne, depois de ter sua passagem toda Pelo universo regular Ele é levado de volta para o universo dele E aqui a gente tem uma história bem interessante Porque o Thomas Wayne Ele tem as memórias do universo onde o filho dele vive Onde o filho dele existiu Ele voltar para o universo... O universo regular dele É um peso ainda maior Sabendo da responsabilidade Que o filho dele sobreviveu em algum lugar do hipertempo E agora ele não existe mais Ele morreu mais uma vez O que a gente vai acompanhar é um Thomas Wayne obstinado Tentando refazer os passos do Flashpoint Que a gente acompanhou no ponto de ignição Para trazer de volta aquele universo Que é o universo onde o filho dele se torna um cara louco Que bate nas pessoas Que veste uma roupa estranha de morcego Sim, mas pelo menos ele está vivo E aí ele vai atrás de pistas Para tentar encontrar algum viajante no tempo Alguém que possa viajar no tempo Só que ao mesmo tempo O mundo dele está sendo destruído A guerra entre os Atlânticos e as Amazonas Ela tem continuidade Inclusive aqui a gente está com a Diana presa Para ser morta pelo Aquaman Logo nas primeiras páginas E o Batman chega justamente para tentar confrontar o Aquaman Já que provavelmente foi algum capanga Que o Aquaman mandou para matar o Barry Allen E aí com o Barry Allen morto É o primeiro que ele não consegue Bem, a história vai se desenvolver Vai aparecer várias Tem várias cenas bastante impactantes Eu gosto muito da presença do Pinguim aqui Como o mordomo e melhor amigo do Batman Desse Batman, desse Thomas Wayne Eles tinham salvo também O garotinho filho do Filho do Duas Caras Que está Que está junto na mansão Meio perdido Parece que ele tem, não sei Uns oito anos de idade Não lembro se me fala exatamente qual a idade dele Mas parece que ele tem uns oito anos de idade O pai foi empalado Ele está bastante traumatizado E ele fica pedindo para o Pinguim Para, ah, deixa eu prender a atirar Aí depois explode o cassino do Thomas Wayne E ele fala, nossa, gostei Deixa eu prender explosivos O Pinguim fica, então Você é uma criança Não, aí o Thomas Ah, foda-se Vai, aprenda Ensina o garoto, vai Deixa ele se divertir Tem o papel da mãe Desse garotinho Que ela se transforma em duas caras A vez do Harvey Dent Que acaba morrendo Todos os elementos Que já foram apresentados De alguma forma Na série original Do Flashpoint Do Batman em específico Mas desenvolvidos Maiores O mundo está acontecendo Acho que uma das coisas mais interessantes Aqui nessa Batman Além do Ponto de Inquisição É que a gente está acompanhando Uma história do Batman Investigando, procurando Viajantes no tempo Para tentar Trazer o mundo de volta O mundo Como ele deveria ser Com o filho dele vivo Mas Não é só isso que está acontecendo O mundo Está acontecendo Ao mesmo tempo A gente tem essa guerra Dos Atlantes com os Amazonas O Superman Ele se liberta No final do Flashpoint E ele está pela Terra E isso é um prenúncio De uma invasão Alienígena De Kriptonianos Tem Ele cria inclusive Um tipo de Fortaleza da Solidão Mas para abrigar refugiados Refugiados De várias partes do mundo Por causa das guerras Que estão ocorrendo Tem uma relação Com outros personagens Que vão aparecendo Inclusive O monstro do pântano São vários elementos Que Me deram vontade De querer ter mais Do ponto de ignição Como na Marvel A gente tinha O 2099 O Ultimate Eu gosto Mas ele ainda Muito parecido Com o universo regular Mas o 2099 Que era um cenário Distópico E que Durou vários anos O cenário Do ponto de ignição Poderia ter Poderia continuar Bem Ele pode continuar O fim dessa história Ele dá um indicativo Que as coisas Estão acontecendo lá Mesmo que a gente Não fique olhando Outra coisa Outro elemento Interessante Que Olha só Essa parte Da reconstrução Sabe aquele momento Que o Clark Kent Ele faz A Fortaleza da Solidão E faz A estátua Do pai dele Aqui é ligado Ao monstro do pântano Então a gente tem Todo uma É Um redesign Dessa questão Da fortaleza Não mais gelada Fria Com os cristais Mas com a vida Da própria Essência Da vida Do verde Do monstro do pântano Bem Enfim Mundo acontecendo Garotinho Querendo virar hobby Esse aqui é o filho Do Harvey Dente E O mais Impactante Talvez De todo esse mundo Catastrófico Que a gente está acompanhando É que o Batman O Thomas Ele Inicialmente Quando eu estava Escrevendo a resenha Eu estava pensando Num mundo mais Nihilista Que não se importa Com nada Mas A gente está vendo Pelos olhos do Thomas Wayne E ele Ele não se importa Realmente Com nada Com a invasão Que está acontecendo A guerra Que está acontecendo No mundo Tudo isso pode destruir O mundo dele Ele tem um foco É voltar no tempo E Bem Trazer de volta O universo Com a morte Lá da mãe Do Barry Allen Que Teoricamente A partir disso Seria Esse seria o ponto De ignição Para o Flashpoint Para esse cenário Catastrófico Então ele quer Um viajante No tempo Ele deixa Pessoas morrerem Ele deixa O mundo se acabar Porque ele tem Um único objetivo Eu estava Com uma ideia Meio nihilista Mas não é nihilista Ele é um sociopata Ele tem Ele não se importa Na verdade Com as pessoas Ele tem uma raiva Um ódio Dentro de si Que ele quer Simplesmente Matar quem vê pela frente Matar quem Se coloca na frente dele Se ele puder matar Se ele não puder matar E as coisas puder acontecer E não precisar se envolver Ele não se envolve E toda a construção Da história Principalmente Com esse garotinho Ela vai tender A uma redenção Do Thomas E isso foi De toda a história De todo o desenvolvimento De cenário Que eu já estava gostando Esses elementos De transformação Do próprio Thomas Wayne Também foram Muito Muito legais Bem Além disso A gente tem toda Essa história Acontecendo Mas existe mais uma Mais um bastidor O bastidor Do próprio Batman O Batman Isso vai se revelando Ao longo da história Mas o Batman Ele está Enfrentando Os O Hip Hunter E os Guardiões do Templo Que esse é o nome Exato Desse grupo Mas Para tentar trazer Justamente a redenção Para o pai dele É um todo um plano Mirabolante E cósmico Até Do Batman Para Dar uma casa Para o Batman Dar uma casa Para o Para o Para o pai O Thomas Com um mundo Onde ele possa Se tornar um herói Por si só Então Essa parte Da redenção Do Thomas Wayne Ela também Perpassa A realidade Do universo Regular Do Batman E do hipertempo Além disso Tem todo O lance De elementos Técnicos Do cenário Da DC A gente tem Falando sobre O universo O multiverso O metaverso Os O omniverso Que são os O multiverso Do multiverso Mas isso É dentro Da esfera do espaço Seria isso A gente tem A esfera do tempo E aí tem o hipertempo E todo o lance Do hipertempo Que até então Ele era tratado Como Quase É É É meio Bastante complexo Na verdade Essa física Do universo DC Antes Da Cris das infinitas Terras A gente tinha Multiversidade Vários Vários Multiversos E aí Todos eles Foram destruídos E restou só um Com o tempo Durante os anos 80 90 E até início Do 2000 A DC Tinha Como Diretriz básica Que não poderia ter Realidades paralelas As realidades não poderiam se chocar Criou-se o Elseworld Séries onde os Autores pudessem trabalhar Brincar com esse conceito De multiverso Nunca Trazendo o multiverso Como Um elemento De conexão Com o universo Tradicional Então Questões Mais Complexas Que dependiam Do multiverso Como Aquela Liga da Justiça Malvada Lá Da Terra 2 Ela Inventaram Uma Contra Terra Ou então A Terra Eu esqueci qual que é o nome Mas tipo A Terra Da Supergirl Do universo De um universo paralelo Era de um Universo Universo Bolso Pocket Universe Acho que era alguma coisa assim Então foram criando conceitos Até que em 2000 Acho que foi nos anos 2000 O finalzinho dos anos 90 Na revista do Superboy Eles Foi a primeira vez Pelo menos Que eu vi Tratado o tema De hipertempo A gente já tinha A saga Zero Hora Que já falava sobre Essas múltiplas Linhas do tempo Se a gente não tem Realidades paralelas A gente tem Tempos paralelos Que nada mais são Realidades paralelas A partir de uma Uma única linha do tempo Que vai se ramificando E aí depois foi criado O hipertempo E depois trouxe O multiverso E Bem Toda esse Essa zona Né De Essa zona física Que foi Que eles criaram Vai Vai causar Um caos total De tentativa De entender Qual é Como funciona Os O substrato Do universo DC E essa revista Ela está tentando Trazer isso também Tentando explicar Com o retorno Desses personagens Do Do Hip Hunter Dos viajantes do tempo Eles criaram Um conceito Bastante engraçado Que eu não estou Eu não estou encontrando aqui Que vai utilizar justamente O DC Só que logo no início Da quarta edição Que seria a quinta edição Vai falar sobre O universo O hipertempo Esse comecinho Dessa quarta edição Vai fazer Essa amarração Essa tentativa De amarração Da física Do universo DC Falando inclusive Dos viajantes Daqueles que Mudaram O tempo Por querer E aqueles que Manipularam E aqueles que quiseram Que Transformaram O tempo Sem Sem querer Queriam Fazer uma coisa Mas não sabiam A real proporção Da destruição Que eles Que eles iam causar Isso tudo Transforma a realidade Transforma a memória Das pessoas E o tempo Vai sendo afetado A realidade Vai sendo transformada Eles trabalham Um pouco disso Inclusive Alguns elementos Bem interessantes Nessa Nessa lousa Falando de algumas coisas Que acabaram Não acontecendo Isso até uma metalinguagem Como a geração 5G Que não tem nada a ver Com o telefone Mas era uma proposta Da Da DC De trabalhar de novo Com o legado Que depois Foi abandonado Alguma coisa foi utilizada Mas em geral O plano inicial Foi abandonado Olha só O nome é Divino Continuum DC É o Divino Continuum O D Tem a ver com o espaço Que traz o universo Dentro do universo Tem o multiverso O metaverso O multiverso das trevas É a esfera dos deuses No contínuo É o tempo Que aí a gente tem O hipertempo O limbo E o ponto de fuga Onde fica normalmente Os mestres do tempo Mas esses mestres do tempo Eles estariam Agora Nesse conceito A parte Da realidade E aí são Apenas Os mesmos mestres do tempo Dentro Que estão Observando Todo esse multiverso Enfim Eu estou Perdendo o maior tempo Para tentar explicar Uma coisa Complexa demais Que na verdade Não tem explicação É uma física dos quadrinhos E tudo isso está tratado aqui Mas está tratado De uma forma Que eu gostei bastante Sabe Eu acho que ele Trabalha um universo Uma realidade paralela Uma realidade paralela Dá desenvolvimento Para uma realidade paralela Que ainda pode gerar Mais histórias Traz a redenção De um personagem Que é É um herói Que foi construído Num cenário Apocalíptico Desde o início Um cenário Bem destruído E que nunca E que nunca foi um herói Ele traz Esses elementos Do substrato Dos pilares Do universo DC Enfim Gostei Batman Além do ponto de ignição Quero saber de vocês Se vocês gostaram Ou não Dessa história Ficaram interessados Ou não Com essa revista A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais No arroba Presta o guarda A gente fala sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas E tem também O Fortaleza Quântica Estava esquecendo Fortaleza Quântica É o podcast Onde eu e amigos meus A gente fala sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz recomendações São episódios atemporais Procurei Spotify O Corate Ou qualquer outro agregador de áudio Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos